Em 38, processo 48.500, 65.79, 27.94. Leito da Companhia Interelétrica de São Francisco, para alteração do contrato de concessão número 14 de 2010, referente ao prazo de início de operação comercial de término da concessão. Diretor Renato Doutor André Pepitone. A Chesf, sagrou-se vencedora do lote H do leilão de transmissão número 1, realizado pela ANEL, tendo celebrado o contrato de concessão de transmissão número 14, de 6 de outubro de 2010, para a construção da ampliação da subcitação 230KV69, chamada Polo, localizada no estado da Bahia, além de outras instalações e transmissões associadas. Nos termos da primeira subclausa da cláusula primeira do contrato, as instalações de transmissão deveriam entrar em operação comercial em 18 meses, contados de 6 de outubro de 2010, data de sua assinatura. A Chesf, ou se sagra vencedora do lote, solicitou, em 22 de setembro de 2011, a realização de reunião na ANEL, com vistas a esclarecer pontos referentes ao local de implantação da subcitação Polo. Em 30 de agosto de 2012, por meio da correspondência 368, a Chesf solicitou repactuar o prazo contratado para a conclusão do empreendimento de ampliação da subcitação Polo e o correspondente prazo de concessão. Para tanto, alegou, os contratos com a empresa Arembep, proprietária do terreno referente à subcitação Polo, iniciaram-se em 30 de março de 2011. A liberação desse terreno pela suposta proprietária dependeria de realização de reunião na ANEL, que, por sua vez, ocorreu só em 13 de outubro de 2011. A Chesf e a ANEL, nessa reunião, tiveram conhecimento de que a área em questão pertenceria aos grupos controladores dos geradores Arembep e Murici e não aos produtores independentes mencionados no edital nº 1. A despeito de inúmeras solicitações, a Chesf não recebeu proposta para a aquisação desse terreno. A concessionária, diante da indisposição dos proprietários do terreno em promover a sua venda, solicitou somente em 20 de janeiro de 2012 que a ANEL emitisse a DUP. A resolução autorizativa referente à DUP foi publicada no Diário Oficial em 19 de abril. Então, foi solicitada em 20 de janeiro e em 19 de abril foi publicada. A liberação de acesso à referida área somente ocorreu após a decisão judicial, que deferiria a sua emissão em posse do imóvel, que se deu em 31 de maio, e a Chesf, em 10 de julho, deu ordem de início do serviço para a construção e montagem da subcitação Polo. Em 25 de fevereiro de 2013, por intermédio da correspondência 51, a Chesf reiterou tais fatos e solicitou que o processo de duração da obra, constante do contrato de concessão nº 14, prevista para ser de nove meses, passasse a contar a partir da data de emissão judicial do auto de emissão de posse sobre o terreno da subcitação, ou seja, 31 de maio de 2012, o que alteraria o prazo para início da operação comercial para 28 de fevereiro de 2013. Adicionalmente, a Chesf solicitou que o prazo de duração do contrato de concessão de 30 anos também passasse a contar a partir da emissão judicial do auto de emissão de posse. Pela nota técnica 134 de 2013, a SCT analisou o pleito da Chesf e recomendou seu indeferimento. A Procuradoria-Geral da ANEL, pelo parecer 271, manifestou-se pela impossibilidade de acolhimento do pleito formulado pela Chesf. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse processo por meio do parecer 271 de 2013. O pleito aqui é de alteração do prazo da concessão por conta do atraso que teve a Chesf para ter emissão na posse do terreno necessário para essa subestação. O que ela alega é que no edital a ANEL indicava dois produtores independentes como os proprietários e que na verdade não eram esses os proprietários e que isso ocasionou esse atraso. A verdade é que quando a empresa participa desse leilão, ela assume o risco necessário para entrar em acordo com o proprietário ou se não houver acordo, pedir uma declaração de utilidade pública e ajuizar uma ação de desapropriação e emissão na posse. Então, na verdade, o fato de ser ou não aquele o proprietário não é tão importante, até porque o proprietário era o controlador daqueles produtores independentes. Então, isso já deveria ter sido considerado. Além do que, na própria instrução do processo, se verificou que a Chesf demorou também um tempo muito demasiado para dar início a essas tratativas. Por isso, a Procuradoria entendeu que esses fundamentos não são suficientes para alterar os marcos do contrato de concessão. Ao analisar o pleito, a Superintendência de Concessão de Transmissão verificou que a concessionária despendeu tempo demasiado nas etapas prévias ao início da obra, da subestação Polo. Ou seja, constatou a SCT que a Chesf usou 21 meses nas etapas prévias para o início da obra. Quando o cronograma elaborado pela própria Chesf, previa tão somente 9 meses. Ressaltou ainda a SCT que a empresa levou aproximadamente 6 meses para solucionar a regularização fundiária e outros 6 meses para reportar a Anel às dificuldades enfrentadas e que só após a confirmação da titularidade do imóvel, foram dispendidos mais 3 meses para solicitação da emissão de declaração de idade pública para desapropriação. A Chesf justificou seu pleito em razão da previsão constante no anexo 6, H do lote H do edital, que determinava a aquisição pela transmissora vencedora do certame do terreno para a implantação da subestação Polo, que já havia sido adquirido pelas empresas Arembep Energia e Camassari Murici Energia S.A. Verifica-se dos autos, no entanto, que o terreno em questão não pertencia a tais sociedades, mas sim aos grupos controladores dessas. Esse fato, por sua vez, somente se tornou conhecido pela Chesf e pela própria Anel em 13 de outubro de 2011, quando da realização da reunião nesta agência. Não há como ignorar que a administração pública, por meio do edital, informou quais eram os supostos proprietários do terreno necessário à implantação da subestação objeto do contrato de concessão 14. Diante disso, se por um lado entende-se que a concessionária não assumiu qualquer risco quanto ao detentor do bem em questão, por outro lado, não se pode negar que a Chesf assumiu os riscos inerentes à aquisição desses terrenos. A esse respeito, a procuradoria assinalou que, independente do verdadeiro proprietário do bem, era possível que não houvesse acordo quanto ao valor do imóvel, ou mesmo que o proprietário obstasse sua venda, já que o edital não tem o condão de vincular pessoas estranhas a futuras em relação contratual. Nessas hipóteses, independente do detentor do bem, a concessionária sempre restou a possibilidade de solicitar a emissão da DUP, da área necessária à instalação de energia. Além disso, sabe-se que o concessionário, ao desenvolver a atividade econômica, submete-se a riscos inerentes a esse mercado, entre os quais se destacam as consequências relacionadas à aquisição da área onde será explorada sua atividade. Risco dessa natureza, segundo a procuradoria da ANEL, a integram à área ordinária da atividade, que representa os eventos que se encontram presentes em todo e qualquer negócio empresarial, por ser inerente à sua atividade. Insere-se na seara da responsabilidade do contratado, que, de antemão, já sabe dos riscos que podem recair sobre sua atividade. E, nesses termos, considerou seus feitos quanto à realização de sua proposta ou quanto à assinatura do contrato de concessão. Não há dúvida que a aquisição do terreno faz parte do rol de obrigações ordinárias imputáveis à concessionária por força da relação da concessão. Isso porque, além de determinação constante do item 1.1.2 do anexo 6H, lote H do edital nº 1.2010, o concessionário assume diversos encargos inerentes à operação do serviço público. Entre as obrigações assumidas, destacam-se as obrigações consubstanciadas na construção das instalações de transmissão. A SCT observou que a Chessio levou quase seis meses para iniciar as tratativas para aquisição do terreno e outros seis meses para reportar anel às dificuldades. Assim, não há como ignorar esse período dos quais a concessionária se mostrou inerte. Logo, considerando esses fatos aliados aos riscos assumidos pela Chessio e aos aspectos jurídicos abordados nesse voto, entende-se pelo não acatamento do pleito, de alterar o termo inicial fixado para a construção da substração polo para a data da emissão judicial do alto de emissão de postos sobre o terreno da substração e de considerar o prazo de duração do contrato de concessão de 30 anos contados a partir dessa data. Aqui, esse processo guarda até no mérito a discussão similar ao anterior que foi relatou o Edivaldo, mas com as condições de contorno completamente distintas. Com base em tal exposição, considerando o que consta do processo 48500-006579-2007-94, voto por negar aprovimento aos pedidos da Chessio de alteração do contrato de concessão número 14 e de duração do contrato de concessão de 30 anos contados a partir da emissão judicial do alto de emissão de posse. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procamos que a diretoria decidiu por negar aprovimento aos pedidos da Chessio de alteração do contrato de concessão 14 de 2010 e de duração do contrato de concessão de 30 anos. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.